Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia. Como vai? Tudo tranquilo. Olha, Elivaldo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, essa notícia é importante que a gente dê para o Brasil inteiro, acompanha esses fatos que acontecem lá em Brasília. Ele ontem fez, enviou ao Supremo Tribunal Federal, 83 pedidos de investigação de citados em delação da Odebrecht. Está aí o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República. Esses 83 pedidos de abertura de investigação, contracitados nas delações dos ex-diretores da Empreiteira Odebrecht, referem-se aos delatores daquelas delações que nós já acompanhamos desde o ano passado, que chegaram ao gabinete, primeiro do ministro Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, agora caberá ao ministro Edson Fachin, que substituiu Teori Zavascki, a decidir se autoriza ou não a abertura dos inquéritos e as diligências que foram solicitadas por Janot. Inicialmente, essa lista era contida, não revelaram alguns nomes, mas alguns nomes acabaram sendo revelados, vazaram ontem ao longo do dia e pelo menos cinco ministros do presidente Temer estão aí citados nesses pedidos de investigação enviados pela Procuradoria ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ministros muito próximos... Palacianos. Palacianos, chamados, como o ministro Eliseu Padilha e o ministro Moreira Franco. Além disso, mais três outros ministros, incluindo aí também o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, o atual presidente, senador Eunício Oliveira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, todos esses com pedidos de investigação dentro do Supremo Tribunal Federal. Dois poderes importantes, né? Legislativo, o executivo com cinco ministros. Mas é claro, Nádia, que não é uma situação definitiva, é uma delação premiada com a postura celere do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Agora, a Nádia não deixa de trazer um desconforto horrível, né? É um desgaste muito grande para o governo, principalmente. Porque envolve também petistas, citada também... PSDB, Aécio Neves, PSDB também foi citado. A PSDB, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Dilma. Agora, quem está na vitrine, quem está na ordem do dia, é o executivo e o legislativo, né? Elivaldo, eu te pergunto, essas citações dos delatores da Aldebrecht, perdão, e o consequente pedido de investigação pelo Supremo através da Procuradoria-Geral da República, isso pode atrapalhar, por exemplo, o andamento no Congresso das reformas que estão propostas pelo governo? Sim, atrapalha-se. Veja, sem essa delação, tirando essa delação, o que aconteceu ainda sem esse fato, Nádia, os levantamentos de Brasília dão conta de que a reforma da Previdência na base aliada, na base fiel ao Palácio do Planalto. Só conta com 30% de apoio. Aí você imagina com essa turbulência toda causada por essas delações, por esses pedidos de abertura de inquérito, e vamos aguardar agora a postura do ministro Edson Fachin se vai ou não aceitar essas denúncias. Vamos supor que ele aceite da maioria e que esses denunciados se transformem em réus. Então, complica, mas ainda acaba respingando também nas pretensões do governo de procurar de forma como vem, conseguindo atualmente, de forma rápida e muito articulada com o Congresso Nacional, aprovar pontos importantes e reformas imprescindíveis. Agora, o que o governo aposta também, Alivaldo, é porque isso não é uma coisa da noite para o dia. Ah, demora bastante. Essa tramitação do Supremo é uma tramitação que pode demorar em um, dois anos até que se saia, por exemplo... O ministro não tem nem limite, não tem nem prazo, né? Não tem nem prazo. Então, até que se saia, por exemplo, uma decisão de que vai ser transformado em réu, depois da investigação feita, se vai ser julgado, condenado ou não, isso tudo demora ainda um tempo longo, de um, dois anos. Então, o que eles contam também é que 2018 tem eleição, pelo menos garantir a renovação do mandato, muitos deles, logicamente, vão buscar aí nessa proteção de um mandato parlamentar para que possam encarar possíveis pendências jurídicas que tenham pela frente. Vai ser a fase do entendimento, da negociação, dos bastidores, das operações que serão imprescindíveis para a estabilidade do governo e também de autoridades importantes da República, como o presidente da Câmara e do Senado, né? Elivalda, a senadora do PT, Regina Souza, foi empossada ontem na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e logo após assumir o posto, a nova presidente transformou a sessão ordinária, extraordinária, geralmente apenas uma solenidade, em uma reunião de trabalho, colocando em votação uma série de requerimentos de audiências públicas para debater temas como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E a gente vai falar agora do Congresso das Cidades. Ontem à noite, sucesso. Ontem à tarde à noite, né? Sucesso absoluto. A última palestra da noite aconteceu com o governador Wellington Dias, falando sobre os desafios dos gestores públicos. Apontou indicadores importantes da área social, econômica, que revelou muito otimismo no desenvolvimento do progresso econômico do Estado e do Piauí. A palestra do governador Wellington Dias foi logo depois de uma outra também bastante concorrida do economista Ricardo Amorim. Vamos acompanhar na reportagem de Alivaldo Barbosa. No Congresso das Cidades, palestras abordaram tendências da economia. O economista e apresentador de TV Ricardo Amorim analisou causas e efeitos da crise nacional e apontou expectativas para a retomada do desenvolvimento. A abordagem do economista agradou aos prefeitos. Floriano é uma cidade importante, uma cidade que se destaca. E precisamos de uma visão de outras cidades, principalmente do poste ou superior a Floriano, para que a gente possa estar inserindo nosso modelo de gestão com inovações, mesmo no momento de crise, de dificuldade, mas ter criatividade. Muito boas, num momento muito adequado e que vai realmente estar agregando muito aos prefeitos. Acabamos de ver a palestra do Ricardo Amorim, que nos deixa um pouco mais entusiasmados, já que estamos, segundo ele, num ciclo que nós estamos saindo um pouco da crise. Depois, o governador Wellington Dias fez um balanço da situação do Estado na economia, na administração. Mostrou a evolução de indicadores sociais importantes, como o Índice de Desenvolvimento Humano, Educação, Expectativa de Vida dos Piaudienses. E foi otimista no anúncio de metas que garantem o desenvolvimento socioeconômico do Piauí. Eu acho que o que a gente conquistou até agora, ele foi feito por muitas mãos, ou seja, o esforço dessa integração de municípios, Estado, governo federal, setor privado, ou seja, o que a gente melhorou na educação, professores, alunos, pais de alunos, o que a gente melhorou na economia, a presença de indústria, comércio, pessoas que arriscaram o seu capital, como empreendedor, os que trabalharam e também nessa área da qualidade de vida. O que eu apresentei aqui? É uma proposta em que possamos atuar ainda mais integrados para, de um lado, fazer o Piauí que já chegou na casa de 72 anos de expectativa de vida, alcançar 75 anos, que é a nossa meta original. Fazer com que a nossa renda, que hoje está chegando a 12 mil reais, que ela possa alcançar algo como 21, 22 mil reais por habitante, que coloca uma renda de um lugar realmente desenvolvido. Está aí a palestra do governador Wellington Dias, fechando ontem esse dia de sucesso do Congresso das Cidades. É, de sucesso mesmo, Nádia. Foram quase 200 prefeitos participando, os assessores muito motivados, secretários, municípios, vereadores, lideranças políticas, participando lá das palestras temáticas. Fez muito sucesso também a palestra do ex-prefeito de Londrina, que acabou sendo uma espécie de modelo. De Maringá, do Maringá. De Maringá, aliás. Que acabou sendo um modelo para os prefeitos já começar a implantar medidas semelhantes em seus municípios. Exatamente. O ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, que esteve ontem aqui, inclusive aqui na Rádio Cidade Verde, conversando com a gente, com os nossos ouvintes, sobre essa importância. Maringá hoje é uma das cidades de maior exemplo, de administração do país.